Dois anos se passaram desde o início do conflito na Ucrânia, inicialmente desencadeado pela intensa pressão russa, que evoluiu para um conflito sangrento no leste como em Dombas, conhecida por suas terras agrícolas, agora marcadas por crateras e edifícios destruídos. Antes da guerra, as forças militares russas pareciam imparáveis, munidas de um vasto arsenal que incluía armas da era soviética e equipamentos modernos. A expectativa era de uma vitória rápida, porém a realidade mostrou o contrário, com as forças ucranianas apoiadas pelo Ocidente oferecendo resistência feroz. A Rússia enfrenta desafios significativos, incluindo vítimas e dificuldades logísticas, e as sanções econômicas que já ultrapassam 16 mil. O desfecho da guerra permanece incerto, mas é evidente que a resistência da Ucrânia tem sido mais eficaz do que muitos previram. À medida que o conflito entra em seu terceiro ano, a grande incógnita é... Quanto poder de fogo resta à Rússia após dois anos de guerra? A imagem das forças armadas russas, uma vez temida, mostrava um poder impressionante no papel, com mais de um milhão de tropas ativas e 1,5 milhão na reserva. Anos de modernização supostamente as transformaram em uma máquina de guerra eficiente. Em 2024, a superioridade russa sobre a Ucrânia era evidente em quase todas as categorias, com sua força aérea dominando os céus com um número significativamente maior de aeronaves. A Rússia possui uma frota aérea de 4.200 aeronaves, comparada com apenas 321 da Ucrânia. Na Marinha, a Rússia possui uma frota colossal sete vezes maior que a da Ucrânia. Além disso, a Rússia é uma das nove nações com armas nucleares, com o maior estoque de ogivas nucleares até o início de 2023. A disparidade de equipamentos é evidente, com a força de tanques da Ucrânia com menos de 1.800 máquinas, sendo superada pela frota de tanques oito vezes maior da Rússia. Em resposta, países ocidentais como os Estados Unidos e o Reino Unido comprometeram-se a fornecer tanques poderosos como Leopard 2, Challenger 2 e M1 Abrams, juntamente com outros veículos blindados. Em 2024, as forças militares da Ucrânia cresceram para 2,2 milhões de pessoas, com 900 mil ativamente servindo e uma substancial reserva de 1,2 milhão, colocando-os em sexto lugar globalmente em pessoal ativo comparado aos 4 milhões da Rússia, uma nação preparada para lutar por sua sobrevivência. A guerra teve um pesado impacto sobre o país de Vladimir Putin, com relatos de inteligência indicando que até dezembro de 2023, cerca de 315 mil soldados russos foram mortos ou feridos, representando quase 90% de suas forças pré-invasão. Os números para as baixas ucranianas são comparativamente altos, mas dados precisos são difíceis de confirmar. Perder um número tão significativo de soldados tem um impacto incapacitante que afeta moralmente e torna a luta difícil. Substituí-los efetivamente não é simples. Os novos não conseguem replicar as habilidades de batalha endurecidas e o conhecimento de seus colegas. O equipamento militar russo também sofreu um destino semelhante. Tanques, veículos blindados e aviões lotam os campos de batalha, destruídos ou capturados pelos ucranianos. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia tem cerca de 1.750 tanques operacionais, incluindo mais de 200 dos avançados T-90, mas também teve que recorrer a estoques antigos e ressuscitar T-62 da década de 70. Essa dependência de equipamentos desatualizados é preocupante e revela muito sobre os desafios enfrentados pela Rússia na guerra. O mesmo relatório indica que a Rússia possui apenas cerca de 1.300 tanques realmente implantáveis, alguns dos quais estão em condições tão precárias que representam mais perigo para suas próprias tripulações do que para o inimigo. Além disso, a Rússia perdeu dezenas de seus melhores T-90. E seu plano para introduzir o tanque de próxima geração T-14 Armata foi totalmente abandonado devido aos altos custos, juntamente com possíveis problemas de produção interna. A situação piora quando olhamos para o panorama geral. Estima-se que a Rússia tenha perdido 1.300 tanques e quase 100 aviões, enquanto depende cada vez mais de equipamentos da Guerra Fria. Além disso, seu projeto de tanque avançado está parado, enquanto a Ucrânia afirma ter capturado 10.700 peças de artilharia, o que dificulta ainda mais os esforços russos. Além do campo de batalha, a Rússia também enfrenta desafios logísticos significativos. Mesmo com recentes ganhos no leste da Ucrânia, onde fornecem cerca de 150 mil soldados distribuídos em várias frentes, enfrentam dificuldades incríveis com corrupção exacerbada por relatos de desvio ou venda de suprimentos da linha de frente. Apesar desses contratempos iniciais, a Rússia se adaptou e continua suas operações ofensivas. O ímpeto dos ganhos lentos parece estar mudando a seu favor novamente, com o foco principal na captura da região de Dombas, independentemente dos custos humanos e de equipamentos. Reforçando suas forças, ela aumentou significativamente o número de tropas através de mobilização e recrutamento adicional desde agosto de 2022. Putin aumentou o número de tropas ativas em 133%, adicionando cerca de 137 mil soldados para um total de 1,15 milhão, além de mobilizar parcialmente mais de 300 mil reservistas. Agora, a Rússia conta com 1,1 milhão de soldados ativos, com meio milhão no exército regular e uma reserva de 1,5 milhão. Enquanto a Rússia busca reforçar suas fileiras e enfrenta perdas significativas, a Ucrânia luta não apenas pela sobrevivência, mas também para manter o apoio internacional. A incerteza persiste quanto ao desfecho deste conflito prolongado, marcado por perdas e estratégias que continuam a moldar o curso dessa guerra. E qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Assim você contribui para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E não se esqueça de clicar no ícone de sino, assim você terá acesso aos nossos vídeos mais recentes. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!